Quebrada, quem tá falando aqui é TH diretamente de mais um vídeo do Rimas Elaboradas E o vídeo de hoje nós vamos falar de uma coisa que eu gosto muito, que é o que? Referências de anime, meu mano, ó, se você conhece esse anime aqui, ó, tá ligado? E esse daqui, ó, e esse daqui, ó, se você conhece os animes e gosta de uma referência Nós estamos aqui para fazer isso, entendeu? Né não, Zoro? Dá um salve aqui pra eles, ó, vai te dar um santoriú na boca aqui, ó Bora que bora aí de vídeo, não esquece de ver não, o duelo de MCs nacional tá rolando na Twitch TV Da família de rua, viu? Você não sabe o que eu tô falando, então deixa um comentário aí A gente solta o link pra você Mano, se você gosta de um Naruto, se você assistiu um anime e gostou dessas rimas aí Que a gente colocou pra você, desce o like aqui, meu amigo, ajuda a nós Porque nós batemos a meta de um milhão e a meta agora é dobrar a meta Então ajuda a nós, porque ainda tem uma caminhada, certo? Satisfação total, e você que gosta de uma rima mesmo de verdade, não esquece não, mano Tá rolando o duelo de MCs nacional, é na Twitch TV da família de rua Se você não conhece a plataforma da Twitch TV é porque você não joga um LOLzinho Mas se você joga, você já conhece, e se você quiser conhecer Cola com a gente que vai ter muita rima e muita informação nova Satisfação é nóis Mandando o suporte, a geração de freestyle, você também tá com a namorada na moral Então vem de mão dada que eu vou bater no casal O seu abrigado não é beca, é meca, meu verso é sagrado Os dois de lino branco é o hip-hop e sua dupla logo manda um aplauso o Tik Tok O x havó aqui na minha frente vem falando que nós tem inveja do seu som Só que agora eu chego no coliseio, já mostraram underwear que foda isso é bom Sabe por que que agora na minha frente eu juro Que esse rapera sempre treme, esse arrobado tem pelo seu hit No final as contas acabou lançando um meme Esse aqui é o rapaz, o rapaz é que o Thiago E tá dado nem improvisado, pode de rodar, o cara é muito mais pesado Enquanto esse arrobado, se você não entendeu, tá ligado Por isso que agora, essa base tinha que assassina Chabuel, você quer lançar um hit? Pode ver aí O que o Thiago te ensina, hein? Tudo bem na frente, mas você não tem que eu já tá falando besteira Em vez de lançar um hit, eu lançar um meme O meme mais engraçado que Jacarelli deu Gente, pode ver que eu uso a mente, batendo nesse mano, peço dele Gente, meu mano, você sabe que agora não batiste Gente, tá falando, você tá vestido assim Você nem consegue peçar na sua corrente, amigo Eu sigo, me faço, não peço no alvoro Eu reduzo a corrente de pente, eu levo junto o seu pescoço Sabe o que é só mais engraçado que sua carreira? Você não é engraçado no free Porque você é referência de como você é o meu cara E você é uma referência de como você me sinta Ae, eu não sei se eu não sabe Agora aqui, eu não sei se eu te matei Agora a entrada é você, paguei meidão Manda um speed flow, eu passo a 200 por hora Então não, speed flow, e você tá ligado Aqui eu não dá chão Speed flow, entendinho, se é irrelevante O seu sonho é ser o filho do cante Então calma meu parceiro, que hoje eu tô na ação Ae, agora acebe ele Meu sonho não é ser filho do cante, é bater no filho dele Vem, 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 vem 3, 2, 1, e lá Realmente, eu faço um verso que componho Cê falam que bater de mim é o sonho É o seu sonho, tô na frente Dorme, porque eu sou pesadelo realmente Pesadelo realmente, mas calma, esse é o legado É pesadelo, calma que eu te bato acordado Até porque hoje aqui, mano, eu já decolo Nem conheço você, tava falando do Apolo Caralho de moleque desgraçado Você tá ligado, eu tô no improvisado Por isso, também você é o escroto Conheceu o Apolo, se te me apanhando Que conhece o outro Ae, tô conhecendo Cê é apanhando e eu te batendo Ae, 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 ae Eu vei o novo tem flow, então agora vai ver Você vai vendo que é só um detalhe Essa é a diferença O trem do flow e o trem da punchline O trem da punchline não faz nada Já copia a rima do Zombo E ainda não tem metada Mas ae, hoje, cê vai ser bom de coração Sendo o Du e o Jai e o JP Cheio de opção Ele já fala que fala E tá voltando tudo aqui nessa legada Eu falo no trio que tem muito flow Só que que rima eles não têm nada Ae, isso que é foda Tiago já chega rimando Você já tá ligado que agora no beat, meu mano Mano, percebeu que eu tô na onda, ei Mostro pra você, vou mostrar, vai pra dona, ei Mas não tem a cancha, ei Mano, eu tô na onda, ei E lá no final termina cheio de matona, porra, ei Cê tá ligado, meu mano? Essa é a levada do show Esse é o famoso trio Muito elevado e pouco flow Posso errar rima, meu mano Só que cê sabe que você só fala bosta Lembra daquela batalha de dupla Que eu teve que te carregar nas costas Voltar o dinheiro pro tiqueto Vocês vão perder pro único trio que é preto Mas eu vou te explicar no hematoma Cê tem punch Desce o Anderson Silva, eu tenho o Hulk Parada de graça, meu mano Sabe que é o seu franco Não adianta ser preto e se viste como branco Esse foda o baralho O pai tá em casa, tem que eu jogar Uma parada por isso Cê não tá na firma E três versos diferentes Mandaram a mesma rima O não tem flow Não tem levada E esse trio aqui que é famoso por Nunca ganha nada Porque eu sei que foi pro QG da aldeia E dormiu com o Zulusão E depois você queria um like Dormiu com o Zulusão e depois mandou uma DM pro Big Mike Ai, eu dormi com o Zulusão Olha aí, fizeram ela Ai, chegou o Latreo, convidou o Kante A segunda branquela Deixa o papo Se eu começo aqui esses papos Então eu vou restar Ai, esse é o Fael Cola com a Lê, desenrola Joga de ladinho pro Latreo Sabe bem Que suagri maquia a van Pelo visto ele é o senhor do Wilson Ou melhor, do Zulus com sua irmã Tá suado Falou Fael Desenrola com a Lê que é o Latreo Vou te mandar uma rema Você vai sentar na piroca Agora na Torre de Babel Depois que você sentar com força Você vai parar no céu Tá suado De presente de casamento Hoje eu copo pra vocês um motel Ih, vai pagar um motel? Ai, pelo visto Todo mundo vai poder comer o Fael Respeita Que isso aqui é improvisação Eu voltei pro Trenque Respeita O rei da gastação Você é o rei da gastação Mas minha rei me incendeia E eu vou te matar Que eu sou o demônio da aldeia A caixão só batida E quem deu, meu parceiro E eu de bater na nossa base Você tá ligado Eu mando que você já amarelinha Por isso que agora Eu vou trocar o Trenque Você tá ligado Que maquina muito dela Tá fazendo a minha vida Na paixão Você tá ligado A rima é dela Se matando em cor A falta de rirro de vó Imagina o seu aço ou ela Oi Sabe que eu faço um bagulho Todo o seu speed flop aí Pra compensar a falta de argumento E aí, e aí, e aí, e aí 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 E aí